A gente já começa o nosso jornal trazendo informação de que dois acidentes envolvendo seis veículos na BR-153 parou o trânsito ali na região na tarde de hoje. A gente vai chamar o Douglas Fernandes agora, que vai entrar com a gente aqui rapidamente para trazer ali algumas situações que ainda tem ou acontecem na BR-153. Douglas, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite para o pessoal de casa. Exatamente este trecho da BR-153, o trecho sul entre Goiânia e Anápolis, continua com um trânsito bastante intenso, um trânsito lento e intenso. Pelas imagens aéreas, a gente é possível visualizar que o trânsito agora nesse momento, Fred, chega a mais ou menos oito quilômetros de lentidão onde nós estamos, onde aconteceu esse acidente. E aqui, o cenário que nós encontramos aqui era um cenário bastante assustador, mas felizmente nenhuma pessoa se feriu com grande gravidade. Apenas um motorista de um veículo ficou preso às ferragens e teve ferimentos no fêmur. Aquele veículo ali, que é um prestador de serviço da Saneago, estava carregado de dejetos e provocou o acidente mais grave, porque antes dele, um caminhão carregado com cimento acabou atingindo uma moto motociclista e os dois foram parar na lateral da pista. Até aí, também ferimentos leves. Mas este veículo acabou provocando esse acidente mais grave, envolvendo o restante dos veículos. Há outro caminhão e outro veículo que foi envolvido, que foi onde estava a vítima mais grave, já foram retirados aqui do local. Mas ainda se encontra um outro veículo envolvido neste acidente. Era um cenário, Fred, assustador quando a gente chegou aqui no local. A gente já imaginava uma coisa mais grave, um acidente bem mais grave, mas por sorte, o motorista em estado mais grave. E no momento do acidente, uma equipe da concessionária que faz a manutenção da rodovia, estava passando pelo local e fez o procedimento de socorro de imediato, levando ele para o hospital. A informação que a gente tem é que ele está bem e vai passar por cirurgia. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, inclusive, com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, para comentar mais a respeito deste acidente. Olha, nós estamos com duas imagens ao vivo, você acompanha. Agora a imagem do nosso Falcão Alerta no ar, mostrando a situação do trânsito, que é pesado nesse exato momento, nesse trecho. Vou até pedir para que o Douglas nos oriente um pouco mais. Douglas, esse trecho aí é esse trecho que vem de Aparecida para Goiânia ou Goiânia Aparecida. A gente está vendo ali nas imagens, é Goiânia Aparecida mesmo. Estou vendo ali, Goiânia Aparecida próximo de um posto de combustível. A gente vê, inclusive, lá atrás ali, onde tem um movimento um pouco maior, o nosso drone também fazendo as imagens ali, para daqui a pouco a gente voltar trazendo mais informações. A gente vê, como é que o Brasil já está fazendo,